Oi amado, eu estou aqui num ambiente bem informal para falar com você, nada produzido a minha casa, até a Loli está aqui pertinho de mim, porque eu quero falar de forma bem íntima, falar ao seu coração sobre o beijo da serpente, porque eu estou questionando a mim mesmo muitas vezes a partir de que momento nós deixamos de ser servos e nos tornamos árbitros, com a pito na mão, achando que temos o direito de julgar as pessoas, e segundo o apóstolo Paulo, esse perigo é iminente, pode acontecer a qualquer momento, se não fosse assim, não precisaríamos dessa advertência dele contida aqui em Colossenses capítulo 2, onde ele diz assim, olha, ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretestando humildade e culto de anjos, baseando-se em visões, enfatuado sem motivo algum na sua mente carnal. Essa mudança de hábito, essa metamorfose de servo para árbitro, geralmente ocorre depois que os nossos dons e talentos sobe a cabeça, e principalmente quando a fonte fornecedora de dons e talentos muda de endereço, deixa de vir das trevas e passa, ou melhor, deixa de vir da luz e passa a vir das trevas. E esse negócio de ir da luz para as trevas, ou das trevas para a luz, é um tráfego que tende a se intensificar na medida que estamos nos aproximando da meta final, que é a instalação do reino de Deus na Terra. No meio desse caminho, haverá muita gente trocando de lado, mas sem trocar de discurso, e sem admitir clara e publicamente que ocorreu essa troca de lado. E com o aumento desse trânsito, o engarrafamento que vai ocorrer, esse engarrafamento de ideias, de religiões, esse engarrafamento tornará difícil para nós descobrirmos quem está indo e quem está vindo. Mesmo porque o discurso religioso continuará sendo pregado tanto por quem está indo como por quem está vindo. E algumas vezes haverá pessoas que estarão caminhando em mão dupla, indo e vindo, vindo e indo. O discurso religioso agrada ainda. Mesmo desacompanhado de prática, de compromisso por parte do pregador, ele ainda atrai muita gente. Por isso que ninguém quer abandonar esse discurso. Mas como saber se quem prega também pratica? Como saber? Porque a pergunta se torna cada vez mais difícil, essa pergunta se torna difícil de ser respondida quando a distância entre o pregador e o ouvinte aumenta. Aumenta. Distância que é intensificada pela construção de grandes auditórios e pelo cerco que o discursador se submete ou força por vários seguranças. Eu já vi um desses discursadores acompanhado por doze seguranças. Eu fiz a questão de contar. Eu acho que ele confundiu com os doze apóstolos. Os doze apóstolos. Porque o discurso para esses casos pode ser apenas uma cantada para levar pessoas a caírem no conto do vigário ou no beijo da serpente. É verdade. Um beijo sedutor que reluz, mas não agrega valor. Não é ouro. late, mas não morde. Faz espuma, mas também não é sabão. É como o papagaio. Até o papagaio sabe que ao reproduzirem determinados sons, atraem o afago, o afago dos seus admiradores, dos seus ouvintes, dos seus donos. E quando a pessoa é alienada, essa alienação é o prato preferido pelo totalitarismo eclesiástico. O totalitarismo, a centralização do mando em uma única pessoa. Somente ao caírem ouvidos bem informados, o discurso sedutor se esvazia. Portanto, eu estou aqui conversando com você hoje para que você seja convidado a fazer um convite para que juntos possamos esvaziar esse discurso religioso, mas não divino, não bíblico. Para que você possa estar preparado para ele, eu recomendo este livro sob nova direção, trazendo a igreja novamente para as mãos de Jesus Cristo, cabeça, cabeça do corpo, porque somente nas mãos dele é que as coisas voltarão a funcionar como acontecia no início. você pode adquirir esse livro diretamente no site da Editora Naoz www.editoranaoz.com.br esse sem dúvida alguma é o meu livro preferido dos que eu escrevi é o preferido coração aberto coração sincero é o que eu pretendo transmitir para você hoje e sempre e que Deus te abençoe tchau tchau Obrigado.